Música Salve, salve galerinha do Youtube Aqui o hermano, trazendo mais um vídeo de GTA V Online Trazendo aí galera, o método de você estar adquirindo o capacete do Juggernaut e a roupa do Paramédico Rapaziada, é exatamente isso Galera, esse glitch já funciona há algum tempo Pois eu ainda não consegui trazer, não trouxe aí O método que só precisa de um amigo só Eu trouxe o que precisava de três amigos com você Quatro players aí no serviço Tá bom galera, então vamos lá Desde já eu vou ensinar aqui Nesse vídeo eu vou ensinar o capacete do Juggernaut e a roupa do Paramédico E eu vou deixar a Social Club do serviço Na descrição desse vídeo Então você que tem a Social Club, você vai lá E adiciona, tá, o serviço do Paramédico E do Juggernaut Pô hermano, eu não tenho, esqueci a senha Pegou fogo em casa lá, veio de tsunami Sumiu lá, não lembro, então faz o seguinte Você pede pra um amigo seu Que tem o serviço, adiciona lá e ele te chama O serviço e você consegue pegar dessa forma Beleza? Então vamos lá Galera, ó O traje do Paramédico é esse daqui Tá bom? E o capacete do Juggernaut é este daqui Galera, ó que topzera A roupa não dá pra pegar, é só quem tem a máscara do Krampus Eu já postei até o vídeo aí, né, pra você obter a roupa Só vamos pegar o capacete Beleza? Então aqui a gente vai precisar de ajuda De um amigo só pra poder subir no serviço Tá bom, galera? Quem vai me ajudar aqui é o Bola King, valeu parceiro, brigadão pela força Tamo junto, também tamo aqui Na party, galera, o moleque da base aí O Adriano Family e o Mr. Alvarenga, valeu rapaziada Tamo junto, valeu demais, tamo trocando as ideias aqui Daquele papo, né, descontraído daquele jeito Fechou? E é o seguinte, galera Vamos lá, o serviço eu já tenho adicionado Aqui, vamos vir em GTA Online, serviços Jogar serviços, adicionado aos favoritos Tá bom? E vamos vir aqui, galera Em última equipe de sobrevivência E eu já tenho aqui Três serviços E varia as cores também, galera Tem capacete lá, que fala que é colorido Mas não vi diferença porra nenhuma nesses Esses bagulhos, deve ser só o olho lá, que pra mim não Mas enfim, eu vou deixar a porra do serviço lá Tudo adicionado lá, com as cores lá Exatamente qual serviço que é De qual cor do capacete E vou deixar também aqui o do paramédico Fechou? Vamos começar aqui pelo Capacito do Jogernaut Então, galera, você adicionou O serviço, fecha o jogo Fecha o aplicativo do GTA Tá bom? E você Inicia novamente pro Pro serviço aparecer lá nos adicionados ao favorito Frisando, galera, que esse método aqui Só funciona para o PS4 Porque não temos o serviço Que é um serviço Doido, um serviço bugado Um serviço modificado Que só funciona, né? Só temos aqui no PS4 Beleza? No Xbox One não tem Tá bom? Então eu vou convidar aqui o Bola King Pra ele poder chegar comigo Comigo aqui no serviço Tá bom? Pra gente poder retirar O traje aqui, né? No caso, o capacete do Jogernaut Tá bom, galera? Assim que o seu amigo aqui Ele entrar no serviço Você já inicia E vamos lá para o serviço Fazer o bugzinho Pra poder adquirir O traje, tá bom, galera? O capacete ali no caso Beleza, pessoal? Então é o seguinte A gente vai aparecer Tá bom, galera? Com o traje do Jogernaut Esse aqui é o meu Tá bom, pessoal? Esquece aí Aí vai mudar aqui, ó Pum Apareceu No caso aqui é o azul Beleza? Apareceu com o azulzão O que a gente vai fazer aqui, galera? Simplesmente Menu de interação Estilo Vai vir aqui, ó Em Traje Clique em qualquer outro traje Cliquei aqui, ó Pum Vai Coloca o outro aí Põe mais um aí Clica com o X ali Confirmou Tá bom? Agora vem Sai Levanta o celular aqui no meio Aqui, ó Confirma com o X Aperta a quadrada E confirma com o X de novo E pronto Sai do serviço Você e o seu amigo Pode tá pegando O É O O capacete ao mesmo tempo No serviço Beleza? Então aqui é o seguinte, galera Vamos aparecer na seção como? É Com Essa roupa aqui, ó Olha que doideira Vai aparecer com essa roupa aqui Você viu que eu subi com o traje Lá do Jogernaut E aparecer com essa camiseta preta E essa calça jeans Então a gente Esquece o Esquece ali Mudar o traje Tá bom, galera? A gente vai fazer o que? A gente vai Um telescópio ali na praia Tá bom, galera? Perto do parquinho Não muda o traje aqui Tá bom, pessoal? Senão já era Vai arregaçar o glitch aí Vai dar errado Tá certo? Vai ter que fazer de novo Tá? Então vou dar um corte no vídeo Chegando lá no telescópio Eu volto com vocês Beleza, pessoal Chegando aqui, ó No telescópio, tá? A gente vai encostar aqui Fica de frente assim, ó De frente, olha aí, ó Apareceu Seta pra direita, né? Pra acessar ali Pagar um realzinho Pra acessar o telescópio Menu de interação Vamos vir Vira chefe aí Registra como chefe Ou motoclube Tanto faz Caralho, o cara mandou mensagem Bem na hora Sai daí, satanás Meu Deus Como é que eu vou ver ali? Chefe Gerenciar Estilo Vai, põe Uma pra direita Uma pra esquerda Volta rapidão aqui E seta pra direita Ai, mano Eu fiz Não deu tempo Faz de novo, filho Vai lá Chefe, pá Seta pra direita Esquerda Volta rapidão Aí vai Vai acessar aqui O telescópio Aperta a seta pra direita Pra sair E pronto Já tá com o capacete Do Joggernaut Vocês entenderam aí A parada, galera? Fácil pra caramba Tá bom? O que a gente faz aqui? Eu vou virar É Motoclube aqui Salve, cuzão Posso te ajudar Em alguma coisa, mãe Murilo Murilo Muraro Muraro É isso aí Tamo junto, Murilo É nóis Tô gravando aí Vai sair no vídeo aí, cachorroira Tá? Então vamos lá, galera Aí vamos fazer o seguinte Vamos aqui, ó Pegar aqui, galera Vamos aqui Tem uma lojinha de máscara Aqui do lado Já pega e já salva aí Tá bom? Esse traje dessa forma Que tá aqui com o capacete Aí depois Você faz aquele bugzinho Do telescópio Tá? E vai passar o capacete Pra algum outro traje Que você quiser Beleza? Vem aqui, ó Acessa aqui, ó Pega e salva Tá, galera? Eu não vou salvar Porque eu já tenho, tá? Então só vou mostrar Pegou e salvou Beleza, fechou Então tá Agora a gente vai fazer o quê? Vamos pro serviço Do paramédico Tá bom, galera? Adicionado aos favoritos Vamos em aqui Última equipe de sobrevivência Se precisar É só chamar É nóis, Murilo Caralho Tamo junto, viado Ó Vamos aqui, ó Esse aqui, galera É o do paramédico, tá? Job name Tá bom? O do juggernaut É o que tá escrito juggernaut Tem três aqui, tá bom? Job name é o do paramédico Então vamos iniciar aqui Tá? E vamos convidar o nosso amigo Pra ajudar aí E vamos arrancar o traje também Do paramédico aí Do serviço Que tá bem fácil Top Aí, galera Vamos fazer o seguinte, ó Vamos lá convidar aqui A rapaziada que tá aqui No caso aqui Que tá aqui comigo E na party Mas vai vir O tal do mula Pra quem não conhece aí É o tal do mula Às vezes tem gente Que tem dó do mula Esse é o tal do mula Tem muita gente Que tem dó do mula Que diz que não se chega Nos grandes traficantes Tá, mas é o seguinte Vamos lá convidar O parceiro aí Pessoal, então aqui é o seguinte Independente do traje Que você venha Pro serviço Não muda nada, tá? Do nada vai mudar Pro traje do paramédico Dá uma olhada Fechou? Traje do paramédico aí, ó Fechou, galera? Então, ó Menu de interação Estilo Acessório Óculos Uma pra direita Volta aqui Pra nenhum Sai do menu Levanta o celular E sai do serviço Tá bom? Clica aqui no meio Quadrado X Pronto, galera Só isso Já vai aparecer com traje Na sessão Tá bom? E aí é só já correr direto Pra uma loja de roupa Ali, pra um apartamento Né? Pra qualquer lugar aí Que você consiga salvar O traje Beleza? Ó, já apareceu aqui com traje Agora vamos salvar Pessoal, então chegou aqui, ó Seta pra direita aqui Na tendente aqui Ah, caralho Sai daí Comitido de para aí E vem aqui e salva o traje Tá bom, galera? Vai, acha o slot aí Pega e salva o traje Eu não vou salvar Porque eu já tenho Fechou, galera? Espero que vocês tenham gostado E não esquece que só funciona No PS4 E os links do serviço Desse serviço aqui Tá na descrição Tá bom? Do Paramétrico E do Juggernaut Valeu, rapaziada Valeu aí Deixa eu dar um salve aí Pra rapaziada Tá comigo aqui O Bola King Né? O moleque da base O Adriano E o Mr. Alvarenga Fechou? Tamo junto, rapaziada Valeu, galera Que tá assistindo o vídeo Até aqui Muito obrigado Por ter assistido Vou ficando por aqui Um grande abraço Fiquem com Deus E até o próximo vídeo, rapaziada Tamo junto